Eliana ignora recado carinhoso de Mara Maravilha, que é defendida por fãs, não precisa disso, se valoriza Mara Maravilha parabenizou Eliana pela contratação na Globo, mas não obteve resposta Fãs saíram em sua defesa na web Nesta segunda-feira 1 A apresentadora Mara Maravilha utilizou suas redes sociais para parabenizar sua amiga de longa data, Eliana Pela nova fase de sua carreira, após 15 anos no SBT A loira decidiu buscar novos ares e fechou o contrato com a Globo No último domingo, 30 Ela concedeu uma entrevista exclusiva para o Fantástico e falou sobre seus dois projetos na emissora carioca Mara Maravilha publicou uma foto com Eliana em seu Instagram e mandou uma mensagem carinhosa para a comunicadora através da legenda do post A cantora disse que Deus é justo e sempre coopera para que tudo dê certo na vida de quem o honra Na ocasião A apresentadora da rede gospel agradeceu pelos conselhos que sempre recebeu de Eliana e afirmou que sua amizade vai muito além das redes sociais Mara Maravilha Mara Maravilha manda recado carinhoso para Eliana Que ignora e fãs saem sua defesa No entanto Para a surpresa dos internautas até o momento presente Eliana não respondeu a mensagem fofa de Mara Maravilha Que já conta com milhares de curtidas e centenas de comentários Após duas vezes a contratada da rede gospel ir publicamente dar os parabéns à loira Os fãs da apresentadora decidiram sair em sua defesa Alguns internautas aconselharam Mara Maravilha a desistir de cultivar uma amizade que ficou no passado Para muitos seguidores Eliana não se importa com a comunicadora da mesma forma que ela tem um carinho imenso por ela Você não precisa disso Se valoriza a mulher Disparou uma fã da artista Para de honrar quem não te honra Aconselhou outra Apoio 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 Apoio